Eu tô na sucesso, mas pra provar pra você que realmente é a fabricação própria, por isso que eles podem vender com o preço que vende, com a qualidade que vende, a gente trouxe você na fábrica, né, Jeane? Gente, é um processo fantástico, super interessante de conhecer, eu tô adorando e olha, o mais importante do que te mostrar os banhos, que a gente já vai mostrar direitinho pra você, é a promoção que eles estão fazendo. Gente, você não imagina, é assim, cobre qualquer oferta, se achar mais barato, a gente ainda dá mais 10% de desconto. Não vai ter jeito de se achar mais barato, não vai, porque eles enlouqueceram, olha, só pra você ter uma ideia, essa aliança aqui, que é a meia aliança, ela está saindo, sabe quanto aqui na sucesso? 30 centavos, o custo dela é quanto? 60. Gente, se você achar mais barato, se você achar mais barato, eles vão cobrindo, ela vão te dar 10% de desconto, tem 9 mil peças, olha, a quanto eu consigo vender uma dessa? Ah, no mínimo uns 3 reais, né, Cris? Imagina quanto de lucro você vai ter, menina de Deus, mas não pode perder essa, mas nem pensar, esse anel aqui, olha, que é o anel que eles chamam de anel largo folheado, 1,50 reais. Certo, gente, sempre relembrando pra você, atacado, 10 peças no valor mínimo de 35 reais. A pulseira com o nó sai. 3,60. E já vem com o pingentinho, olha que graça, gente, é muito barato. E a correntinha? Com bolinha. Com bolinha, 1,50 reais. Muito legal. Linda, imagina, só calcula, vai fazendo aí no papel, quanto de lucro você tem em cima de cada peça. Nas primeiras compras, ou seja, você que nunca veio na Sucesso, comprou pela primeira vez, você vai ganhar esse mostruário, esse medidor de dedo aqui pra você providenciar os anéis pra sua freguesia e a caneta da Sucesso. Gente, melhor do que isso, parece que é Natal, não para assim, mas não é Natal ainda não. É, olha, dois endereços pra você, não pense em perder. E na Lapa, Rua Albion, número 50, segunda sábado, às 9h18, 831-4979, em Santo Amaro, no Shopping Fiesta, Vina Guarapiranga, 752, loja 95, horário de shopping, telefone 523-9696. Eu quero que você termine ali no Banho de Ouro, porque é um processo maravilhoso de ver. A gente volta já com a Sucesso! A gente volta já com a Sucesso!